Olá, povo de Deus, segunda-feira, 25 de julho de 2022, Santiago Maior Apóstolo, 17ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, de 7 a 15, Mateus 20, de 20 a 28. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo Espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Para a celebração da liturgia sobre Santiago, temos as leituras especiais de hoje. E esta, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, é simplesmente maravilhosa. O apóstolo fala da resistência fantástica de todos os discípulos de Cristo, que, afligidos de todos os lados, não se dão por vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, não perdem a esperança. Perseguidos, não se sentem desamparados. Derrubados, não são aniquilados. Há uma mensagem que começa em Jesus, passa de Jesus a Paulo, de Paulo a Tiago. E assim sucessivamente ao longo da história, formando uma corrente de testemunhas, ou melhor, de mártires, no sentido próprio do termo. Quem recebe a graça de derramar o sangue por amor de Cristo e dos irmãos, pode dizer com verdade que leva em si a morte de Cristo. Mas também o pode dizer que quem vive serenamente a radicalidade no seu dia a dia é outro tipo de mártir. A palavra do mártir é significativa e eficaz porque a eloquência da palavra junta a do sangue derramada. O mártir Tiago, chamado o maior, se distingue do outro do mesmo nome, sendo filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de João, evangelista. Tiago, João e Pedro formam o grupo dos primeiros três discípulos de Jesus, o grupo mais íntimo que acompanhou o Senhor na transfiguração e na agonia. Figura proeminente da igreja, Tiago foi preso em Jerusalém por ordem de Herodes, Agripa, sendo o primeiro apóstolo a derramar o seu sangue em testemunho da sua fé nos dias da Páscoa, por volta do ano 44. O seu culto desenvolveu-se notavelmente em Compostela, na Espanha, que desde a Idade Média se tornou um dos centros de peregrinação mais concorridos em todo o mundo. Mateus 20, de 20 a 28. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. E Jesus perguntou, o que tu queres? E ela respondeu, manda que esses meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, então, respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam, podemos. Então, Jesus lhes disse, de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Pedido de mãe é mais suave que pedido direto dos dois discípulos, como aparece em Marcos. Mateus parece ter buscado suavizar o pedido escandaloso dos irmãos Tiago e João, que acabaram despertando a ira dos demais discípulos por tal demanda sem escrúpulos. A coisa se agrava quando os discípulos, sem muito pensar, respondem que estão dispostos a beber do mesmo cálice que Jesus irá beber. Passam-nos a impressão de que até agora, depois de já terem caminhado com Jesus um bom trecho, nada entenderam. Ou estão cegos pelo poder que preferem se arriscar numa empreitada ridícula, reivindicando postos a Jesus quando este estiver no reino. Certamente pensavam que Jesus ia agir como um Messias beligerante, implementando o seu reino à força, e se sentaria no trono do rei de onde governaria a todos, a exemplo de outros reis. Verdadeiramente, o pedido da mãe, que estava acompanhada dos seus dois filhos, revela a total ignorância em relação à proposta de Jesus, cujo reino não era deste mundo. Frente à fala tão decisiva dos dois irmãos, de que beberiam do mesmo cálice que Jesus iria beber, Jesus lança uma frase profética, indicando de que tipo de morte os discípulos iriam padecer, o que aconteceu prontamente em relação a Tiago. Impressiona-nos a sagacidade de Jesus, que de uma situação constrangedora, soube dar uma lição profunda a todos os seus discípulos. Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Com isso, Jesus indica que eles foram chamados a fazer a diferença, e não a seguir o caminho já conhecido do poder. Indica uma nova forma de hierarquia. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor, quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. A hierarquia do serviço e não do poder. E para convencê-los, se lhes dá como exemplo, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Como seguidores de Jesus, somos chamados a fazer diferença na sociedade que vivemos. Se for para repetir os estragos que os poderosos deste mundo fazem, não nos carece seguir Jesus. Ser seus seguidores implica exatamente entender que, entre nós, não poderá ser como acontece com os que detêm o poder. Façamos a diferença, revelando ao mundo que o que nos importa é o poder do serviço e não nos colocarmos a serviço do poder. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração.